Finalmente chegamos ao final da tão esperada primeira série original do Disney Plus que foi focada no universo cinematográfico da Marvel. O primeiro episódio de WandaVision foi lançado no dia 15 de janeiro e a partir daí, toda sexta-feira um novo episódio era lançado até chegar hoje ao seu final, no nono episódio. Eu vou comentar com vocês a minha experiência com a série e o que eu achei sobre esse último episódio, tá? Então vai ser algo como uma análise, como opiniões e também um pouquinho de teoria. Pois bem, desde que a série foi lançada, nós, fãs da Marvel, começamos a teorizar sobre tudo, mano. Afinal, esse lançamento aí do Disney Plus foi com uma abordagem totalmente nova, foi inédito aí nesse mundo de super-heróis, mano, uma pegada totalmente diferente. Então isso chamou bastante a atenção, a galera começou a assistir e começou a teorizar. Afinal, mano, como que uma série em pleno 2021 consegue manter, assim, uma estrutura de sitcom dos anos 50, mano? Mas assim, né? Disney Plus com a Marvel, então o resultado foi formidável. E a forma que eles explicaram isso da sitcom, mano, foi fenomenal. Afinal, vimos que a Wanda Maximoff estava quebrada por dentro. Completamente triste, né? Então, descobrimos que o sitcom foi causado por conta da sua memória afetiva da sua infância, onde ela, junto com o seu irmão Pietro, assistiam os sitcoms com os seus pais. Enfim, mano, é uma infinidade de coisa, de detalhes, que nos foi sendo mostrado ao longo de todas essas semanas e que foi lindo de ver. E ó, uma coisa tem que ser muito bem entendida aqui. A série WandaVision é sobre amor, sofrimento e é focado exclusivamente na Wanda e na sua família, mano. Então, se a gente entende isso desde o começo, a gente percebe que a série é fantástica em seu todo. Acontece que muita gente estava esperando muitas coisas a mais, cara. Porque, assim, foi dito que WandaVision seria o começo aí da exploração do multiverso no UCM. Inúmeras teorias foram feitas dia após dia pra gente tentar entender o que estava acontecendo na série e também pra tentar descobrir o efeito que isso causaria nos futuros filmes da Marvel. Mas, quem foi assistir a série somente com essa intenção, né, provavelmente acabou se decepcionando bastante. Como eu disse, mano, a série é focada exclusivamente na vida da Wanda e como ela está após todas as suas perdas. E assim, tem coisas que nos remetem ao possível multiverso? Coisas que podem estar ligadas com o futuro dos filmes? Tem sim, mano, mas não é nada muito explícito, né? E no final das contas, pode até não ser nada demais, como muitas coisas da série acabou sendo. Bom, eu vou falar aqui agora um pouquinho do último episódio sobre o seu desfecho, beleza? E o nono episódio, mano, começou com tudo. Porradaria atrás de porradaria, velho. Coisa que até agora ainda não tinha acontecido. Os oito primeiros episódios, eles não têm muita cena de ação, né? É uma ou outra lá e olha lá ainda, porque esses oito episódios, eles estavam focados em tentar nos explicar o que estava acontecendo. Mas no final, quem estava querendo aí cenas de lutas, acabou ficando muito feliz, mano. Porque realmente as cenas de ação desse episódio são fantásticas demais, cara. Eu adorei muito, de verdade. Foi lindo, mano. Já começa lá com a Wanda lutando contra a Agatha Harkness e o Visão lutando contra a sua contraparte branca. E começando pela luta dos Visões, foi da hora demais, cara. Os dois com os mesmos poderes e habilidades, voando pelos céus, usando o poder da testa, trocando socos e golpes poderosos. Na moral, cara, eu assisti essas cenas vibrando de felicidade, porque foi muito legal. Afinal, a gente estava vendo lá o Visão criado pela Wanda, a partir do fragmento da Joia da Mente que existe dentro dela, lutando contra o Visão que foi restaurado pela Sword. Mas, por incrível que pareça, cara, o que eu mais gostei desse embate entre os dois, foi da conversa que eles tiveram. Porque, nessa conversa, eles discutem lá sobre a existência deles, né? E eles até mencionam o paradoxo de Teseu, onde eles querem descobrir quem é o verdadeiro Visão. E, no final, eles concluem que os dois são um verdadeiro Visão. Cada um da sua forma, porém como se fossem apenas um separado em dois corpos. E o desfecho disso é muito bonito, cara. Quando o Visão da Wanda toca no corpo do Visão Branco e o faz lembrar de tudo o que aconteceu. Era como se ele tivesse ativado a consciência do seu outro eu e tornando o outro Visão completo. E, no final, cada um segue o seu lado, tá ligado? Deixando aí uma ponta aberta, logicamente, de propósito. Por quê? Pra onde foi o Visão Branco, tá ligado? O que ele foi fazer? Então, provavelmente, aí nos futuros filmes ou séries da Marvel, ele vai ter um papel bem importante. Mas, beleza. Concluindo aí essa treta de Visão contra Visão, a gente pode voltar lá pra treta da Wanda contra a Agatha Harkness. E, mano, essa briga entre elas também foi formidável demais. As duas usando seus poderes, dando o seu melhor, foi lindo, cara. O efeito visual que as cores dos poderes causavam era surreal, cara. O voo delas, os ataques e tudo mais. Visualmente falando, foi bem da hora. A Agatha se mostrou, sim, completamente poderosa, mas não deu boca, cara. Não tem jeito. A Wanda, velho, ela é absurda. Mesmo ela tendo todo esse poder e não sabendo controlar, ela já fez coisas incríveis. Como até mesmo vencer a Agatha, que é uma bruxa aí estudada, né? Ela gosta lá de ler os livros pra ter mais poder, pra ter mais magia ao lado dela. E, mesmo assim, ela foi derrotada, cara. Ela tem anos de estudo e a Wanda, que nem sabe ainda desenvolver os seus poderes, conseguiu vencê-la. E, cara, a forma que a Wanda venceu, usando lá a magia das runas e impedindo a Agatha de usar os seus poderes, foi uma sacada bem da hora. Ela usou a magia que a Agatha usou nela antes, e ela até zombou lá, agradecendo pela aula. Eu gostei bastante, mano. E, pra finalizar, a Wanda foi lá, né, e fez uma modificação na mente da Agatha. Ela fez a Agatha acreditar que, na verdade, ela era aquela vizinha fofoqueira que ela era no começo lá do sitcom, dos primeiros episódios, e não uma bruxa super poderosa. No final das contas, a Wanda percebeu que o que ela tava fazendo era errado, cara. Então, ela desistiu lá daquele seu mundo, né, ela desfez tudo aquilo, e voltou a Westview tudo o que era antes. Como consequência desse seu ato, seu marido Visão e seus dois filhos, que tinham sido criados a partir dos seus poderes, acabaram sendo desfeitos também. Mas, essa foi uma abdicação que ela escolheu fazer, pois era o certo, né. Inclusive, antes de sumir, o próprio Visão diz que ela tem que fazer isso. Mas, beleza, galera, isso foi meio que o principal da série, né. Mas, a gente teve vários outros acontecimentos épicos também. Lembrando que, foi tudo nesse último episódio que saiu hoje, mano, sexta-feira, dia 5 de março. Como, por exemplo, a Mônica Rambô, descobrindo que o Mercúrio dessa série era apenas uma pessoa normal, cara, chamado Ralph Bonner. Pois é, o Ralph que a Agatha tanto mencionou ao longo da série, nada mais era do que um cara comum que a própria Agatha controlou, somente pra confundir ainda mais a Wanda. Inclusive, a Agatha o controlava por aquele colarzinho que ele usava, mano. Então, agora foi explicado o porquê daquilo no pescoço dele, né. E isso, com certeza, decepcionou muitas pessoas que acreditavam que esse Mercúrio era o mesmo Mercúrio que o da Fox, mano. Porque, se isso realmente fosse verdade, mano, seria uma explosão de cabeça gigantesca, cara, absurda. E aí, sim, seria um baita multiverso, né. Uma loucura total que misturaria diferentes produções, diferentes personagens, e incluiria os mutantes no UCM. Mas não foi nada disso, mano. Era algo muito mais simples, como eu já expliquei aqui pra vocês. Mas, beleza. Ainda falando sobre a Mônica Rambô, ela teve uma cena muito massa, onde o seu corpo é recebido por tiros, mano. Mas as balas simplesmente atravessam o seu corpo sem machucá-la. Então, mais uma vez, a série nos mostra que logo, logo, a Fóton pode ter um papel importante no UCM. Porque, pra quem não sabe, nos quadrinhos, a Mônica também é uma heroína. Super poderosa, aliás. Então, provavelmente, em Capitão Marvel 2, ela apareça usando seus poderes. Sobre os filhos da Wanda, vemos novamente o Tommy usando seu poder de super velocidade, mas agora também vemos o Billy usando seus poderes telecinéticos. Quando ele para uma bala, depois que o Hayward dá um tiro nele. Enfim, como eu já disse aqui pra vocês também, no final da série, os meninos acabam sumindo, né? Depois que a Wanda resolve desfazer aquele mundo fictício dela. Ah, e outra coisa que eu lembrei agora, velho, na moral. A cena de transformação da Wanda em Feiticeira Escarlate, cara, que coisa linda, velho. Na moral, foi muito bonita aquela cena. Aqueles poderes vermelhos, assim, saindo dela, o olho dela beijando em vermelho, aparecendo a tiara, a roupa mudando. Cara, foi sensacional! E mais, a Agatha ainda fala que a Feiticeira Escarlate é mais poderosa do que o Mago Supremo. Ou seja, a Wanda é ainda mais forte do que o próprio Doutor Estranho, cara. Essa revelação também foi muito brava. Então agora um resumo, rapidinho, só resumindo tudo. A Wanda venceu a Agatha, se deu conta de que estava fazendo a coisa errada e desfez todo o feitiço sobre o Westville. O Visão e os filhos dela desapareceram juntos. O Visão Branco foi embora e não se sabe pra onde. A Agatha perdeu a batalha e teve a mente modificada. O Hayward foi preso por conta das suas atitudes ilegais aí na Sword. O Fake Mercúrio era realmente fake. A Mônica demonstrou mais poderes e tal. E tem também um momento onde o Jimmy Woo faz uma ligação para um tal de Cliff e diz que precisa da sua ajuda. Afinal, quem é esse Cliff, mano? Isso ainda não foi explicado. Mas beleza, basicamente foi tudo isso aí que aconteceu no último episódio de WandaVision. E agora chegou a hora da opinião. Eu gostei? Era o que eu esperava? E, mano, pra falar a verdade, eu gostei sim. Porque, como eu disse, essa série foi focada na Wanda, mano. E não no UCM em geral, tá ligado? Não tem como um foco um todo. E sim mais um foco na Wanda, cara. O nome dela tá no título, WandaVision. Então, se você começa a assistir pensando dessa forma, você não se decepciona e acaba achando a série incrível, que foi o meu caso. Eu não tinha grandes especulações, eu não acreditava em Mephisto, sabe? Eu sempre achava que era a pera da Wanda. Então, eu acabei não me decepcionando. Eu acabei gostando do que eu vi. Porém, eu acredito que muitas pessoas vão sair decepcionadas nesse último episódio. Justamente por conta disso, né? Porque tinha muitas teorias aí que acabaram sendo quebradas. Teorias como, por exemplo, que o Mercúrio era o Mercúrio da Fox e não era. Que o Mephisto era o culpado e, na verdade, não teve nada de Mephisto. Que o Magneto ou o Doutor Estranho iriam fazer uma participação especial. Também não foi nada disso, né? Ou o Doutor Estranho ainda foi um pouco mencionado lá pela Agatha Harkness. Mas tinha também que a Wanda iria abrir um multiverso ainda nessa série e nada disso aconteceu, mano. Ou seja, muita coisa que a galera queria ver acabou não acontecendo, cara. Só que assim, eu acho que pelo menos por enquanto não aconteceu, tá ligado? Nessa série não aconteceu. Pode ser que aconteça no futuro? Pode ser que apareça Mephisto? Pode ser que os X-Men surjam? Pode ser, mano. É lógico, pode ser. Só que nessa série eu já esperava isso, cara. Eu realmente achava que a culpa era da Wanda. Se você assiste The Nerd, você vai lembrar que lá no primeiro episódio eu falava, mano, não é Doutor Mephisto, eu acho que a culpa é da Wanda e tudo mais. Porque a gente tem que lembrar que quadrinhos são quadrinhos e a adaptação cinematográfica é a adaptação cinematográfica. É a adaptação. Então realmente eles mudam muita coisa, mano. E a gente já devia estar acostumado com isso. Porque são aí 22 filmes, 23 filmes que a Marvel acaba fazendo isso, mano. Tem a clara ideia de guerra civil, onde teve meia dúzia de cara pra cada lado e nos quadrinhos é uma batalha gigantesca, tá ligado? Então a gente tem que lembrar sempre de dar adaptações. E é o que eu falo, gente. Se você é uma dessas pessoas que está decepcionada e está assistindo esse vídeo, eu só digo uma coisa. Calma, cara. A série se chama WandaVision. Ela é focada no relacionamento da Wanda com o Visão e principalmente nos distúrbios da Wanda. Mas a série trabalhou bem toda essa questão de poder e provavelmente no futuro, tudo isso vai ser muito importante. Capitão Marvel 2, Doutor Estranho 2 e até Homem-Aranha 3 pode ter uma relação muito grande com essa série, cara. Provavelmente o que a gente viu aqui agora vai ser muito mais desenvolvido no futuro. Pode ser que a Wanda seja a grande vilã de Doutor Estranho 2. Pode ser que o meu físico apareça. Pode ser que o Mercúrio da Fox realmente venha pra cá. Mano, pode ser tudo. É que nessa série isso não aconteceu. E quando eu digo que a Wanda pode ser uma grande vilã no futuro, isso tem um porquê, cara. É que assim, a gente teve duas cenas pós-créditos. Um de uma delas é a Feiticeira Escarlate estudando o Darkhold, que é o livro de magias que pertencia a Agatha Harkness. E enquanto ela estuda o livro, ela escuta seus filhos gritando por socorro. Então, pode ser que aumentando ainda mais o seu poder, finalmente a Wanda Maximoff seja capaz de rasgar as realidades do multiverso. Ah, e outra cena pós-créditos mostra somente a Mônica Rombô conversando com uma Screw. Então, os Screws ainda serão muito mais trabalhados no UCM, né? A gente já teve aí até uma série confirmada de invasão secreta. Então, com certeza os Screws aí terão um papel bem da hora no futuro da Marvel. Então, gente, pra finalizar. Pode ser que muitas pessoas fiquem decepcionadas com o final da série por não ter sido algo muito grandioso. Mas calma, cara. Pode ser que isso se torne grandioso mais pra frente. Calma, tenha calma. Como eu já disse, tenha um ponto de vista de que a série é da Wanda. É sobre a Wanda. E nesse quesito, a série foi muito bem, cara. A série é fantástica. Os produtores, eles nos mostraram o comecinho de tudo, tá ligado? A pontinha do iceberg. E eles preferiram guardar segredo nessa série, né? Não entregar muito. Mas eu tenho certeza que no futuro isso vai ser muito mais explorado. Vão ter consequências nessa série que vão fazer parte dos próximos filmes e outras séries também. A série, ela foi muito bem desenvolvida, né? E ela manteve o foco no coração do enredo, que é a Wanda e a sua família. E como eu disse, quem acompanha o The Nerds, tá ligado? É que eu sempre disse isso, né? A culpa não seria do Befice, seria sim da Wanda. Eu disse isso, eu avisei. Mas e aí, mano? Você curtiu a série? Gostou desse final? Fala pra mim aqui nos comentários, beleza? Não esquece de só pegar o like e também de se inscrever no canal, porque se inscrevendo você entra pra equipe Super Hero e se torna um Hunter também. Muito obrigado pelo enorme carinho de vocês, galera. Um forte abraço e até mais.